Olá gente, tudo bem? Pessoal, olha só, outra novidade aqui pro canal, esse tablet aqui da Amazon, tá? Esse aqui é o Fire 7, então fica comigo até o final do vídeo aí, que a gente vai tirar ele aqui do pacote, vamos ver o que acompanha, as funções do aparelho, tudo certinho aí, beleza? Então roda a vinheta e bora pro vídeo! Salve, salve galera, e aí, tudo bem? Eu espero que sim, pessoal, estamos aqui de novo aqui na minha bancada, tá? Trazendo outra novidade pra vocês, esse tablet aqui da Amazon, tá? Esse aqui é o Fire 7, e vou logo falando pra vocês, pessoal, esse tablet aqui é muito top, muito bacana mesmo, tá bom? Já faz tempo que eu queria ter trazido um vídeo aqui pro canal, beleza? Então vamos tirar ele aqui do plástico, e vamos ver as funções, vamos ligar ele tudo certinho, vamos ver o que acompanha no aparelho, tá bom? Pra você que estiver interessado aí, tá? Tirar suas dúvidas. Pessoal, e lembrando pra você que não é inscrito aí no canal, tô chegando aqui agora, dá uma força pra gente aí, tá pessoal? Se inscreve aí no canal do Rony Eletrônicos, tá bom? Tô sempre trazendo novidades aí, tá? A respeito de multimídia, a respeito de novos eletrônicos, a respeito de novos aparelhos aí no mercado, tá bom? E lembrando pra você que tiver dúvida aí, pode perguntar aí embaixo, tá bom? Pode perguntar nos comentários aí, fica à vontade. E pra você que já é inscrito aí, meu, muito obrigado, tá pessoal? Obrigado mesmo por tudo aí, se não fosse vocês, a gente não estaria onde a gente está hoje, tá bom? Estamos numa crescente aí, bacana, graças a Deus aí, brigadão, beleza? Então sem muita conversa aí, vamos tirar ele aqui do plástico, né? Esse plástico que protege aqui por fora, e vamos tirar ele aqui da caixa. Tá galera? Vou fazer um box dele aqui, pode ver que está fechadinho, tá? Deixa esse plástico aqui do lado aqui. Deixa o plástico do lado, agora vamos abrir ele aqui, tá pessoal? Pegar aqui no nosso lacre aqui. Vamos abrir ele bonitinho. E aí, barulhinho gostoso, hein? Ai caramba. Galera, olha só, aqui está o nosso tablet. Deixa eu puxar ele aqui pra fora da caixa. Vem bem protegido também. Deixa eu tirar ele completo aqui, com um suportezinho. Tá pessoal? Essa caixinha aqui, ele parece uma... Deixa eu ver se eu consigo escorar ele aqui. Vou escorar assim. Ele parece uma sacolinha, tá vendo o design dela? Parece uma sacolinha bem bonita também, ó, depois do plástico, ó. Ele indica que tem 16 GB de armazenamento, tá bom? Bem bacana mesmo. Aqui tem algumas funções do aparelho, né? Diz que é 7 polegadas, né? A tela, resolução aqui de 1024x600. Ele aceita também um micro SD slot com capacidade até pra 512 GB, tá pessoal? Quadricore, dual band Wi-Fi, né? Wi-Fi bacana também. E possui câmeras na frente e... Câmeras frontal e traseira, tá? Vamos ver o que tem mais aqui dentro da caixinha. Não tem mais nada, tá pessoal? Vem tudo aqui dentro desse suporte. Vamos deixar a caixinha dele aqui do lado, né? Pra dar um design diferente aqui no vídeo. Tá? Aí aqui dentro da caixinha aqui tá o aparelho, ó. Aqui tá o tablet. Vamos ver o que acompanha aqui dentro dessa outra caixinha. Deve ser o carregador, né? Em manual. Aqui não tem mais nada, tá pessoal? Dentro dessa outra caixinha. Não tem mais nada. Beleza? Então aqui acompanha o carregador, tá? Só que não é o nosso padrão. Se eu não me engano, isso aqui é padrão europeu. Se eu não me engano, tá pessoal? Posso estar enganado. Posso estar falando alguma besteira aí, tá? Mas não é o nosso padrão aqui de tomada, tá? Aqui tem a fontezinha. Aqui já tem o cabo, tá? Já tá fazendo o carregamento. Vamos ver. Ele aqui é o micro SD, tá pessoal? Não é já o novo padrão tipo C, não. É o micro SD, tá? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês. Vai ficar ruim pra focar aqui, tá? Tá com pouca luz. Ou seja, então é o micro SD, tá? Mini SD. Micro SD não. Mini SD. USB. Aqui tem algumas funções aí, tá? Do manualzinho do aparelho. Aqui também tem outras coisas aqui em inglês também, que eu não sei o que quer dizer, tá? Vamos a que interessa. Vamos pegar aqui o aparelho. Tirar esse outro plastiquinho que protege ele aqui. O aparelho bem bonito, tá pessoal? Bem compacto também. Olha só o design dele. Tem a câmera aqui traseira, tá? Aqui tem algumas funções aqui do aparelho, tá? Aqui na lateral, a gente vamos ter... Se eu não me engano, esse aqui é o slot pro cartãozinho SD, tá pessoal? Aqui em cima, a gente vai ter o botão de ligar, vamos ter aqui o botão de ligar, aqui o mini USB, tá? Aqui seria o microfone, aqui o prafone de ouvido, tá ok? Aqui os botões de volume. Nessa outra lateral, a gente tem aqui, se eu não me engano, esse aqui é o alto-falante, tá? Lembrando que também tô conhecendo o aparelho junto com vocês aí. Tá ok? E é só isso mesmo. Ah, e aqui na frente a gente tem a câmera frontal, tá pessoal? Nessa parte aqui de cima. Vamos ligar aqui o aparelho, ver se tem... Carga, já iniciou, o aparelho bem rápido. Bem rápido pra ligar. Esperar iniciar o sistema aqui. Porém, eu creio que eu vou ter que fazer a configuração. Pra gente tá acessando os aplicativos. Tá carregando o sistema aqui do aparelho. É isso aí pessoal, eu vou fazer aqui a configuração, tá bom? E aí eu já volto aí pra tá mostrando aí a respeito mais do aplicativo, do aparelho, tá bom? Do tablet. Então galera, retornando aqui já com o tablet já configurado, tá pessoal? Eu tive que fazer uma conta aqui da Amazon, tá? Que eu não tinha conta na Amazon. Tive que fazer a conta. Pessoal, gostei bastante do tablet, ele é bem rápido, ó. Você vai girando ele aqui pro lado, ele vai abrindo as páginas. Só uma configuração rápida, tá bom? Aqui as configurações aqui do... Do aparelho. Tá, lembrando que ele tem Wi-Fi, tá pessoal? Ele não possui entrada pra... Pra cartão SIM, tá? Pra chip. Vamos ver aqui a memória do... Do aparelho. Vamos ver aqui em cima. Ele diz que ainda tem 8,59 GB disponível. Tá? E o sistema tá usando 2,4 GB. Você pode tá acompanhando aí. Aqui tá ruim de... Pra gente focar aqui. Essa câmera aqui não foca direito. Deixa eu voltar aqui. É um aparelho bem rápido, tá pessoal? Gostei bastante do aparelho. Não tem muita coisa também no... No aparelho. Vamos ver aqui mais informações do dispositivo. Aqui ele diz que é o... Fire Tablet, tá pessoal? Esse aqui é o Fire 7. É a nona geração. Tá bom? Galera, assim, eu não tenho muita coisa... Aqui estão os aplicativos da... Da... Da Amazon. Tá? Tá a loja... A Amazon Internet aqui. App's também, tá? Essa aqui eu acho que é a loja pra você tá baixando o aplicativo. Não tem a Play Store, tá? A Google Play. Por isso você tem que tá instalando. Tá? Mas deve ser bem fácil pra tá instalando. Aqui já tem algumas coisas aqui, ó. Tipo... Pluto TV, tá? Olha lá. Disney. Facebook. Pessoal, a câmera não tá muito boa porque... É... Eu tô usando outra câmera aqui, tá? É... A câmera do celular é outra câmera pra dar o espaço correto aqui pra gente tá fazendo o vídeo. Tá bom? Isso aí tem mais uma... Uma impressão aí pra vocês aí do... Do aparelho. Tá bom? Ele também possui a Alexa, tá pessoal? Sistema inteligente. Tá abrindo aqui, ó. Ou seja, gostei bastante, ó. O... O... O tablet aqui é bem pequeno. Você consegue apoiar na palma da mão, ó. Com a mão só, tá pessoal? Ele é bem rápido também. Consegue responder bem rápido, tá? A câmera, pessoal. A câmera é uma coisa que eu não... Não gostei muito, porém... O tablet não é pra gente ficar tirando foto, né? A câmera é bem simples, tá? Ele tá atualizando aqui. Vamos ver se a gente volta. E vamos entrar aqui na câmera, tá? Câmera aqui, ó. Tirar uma foto aqui do... Da caixinha e vou mostrar pra vocês aqui. Aqui a gente vem aqui, ó. Na foto tirada. Pelo vídeo não vai dar pra vocês verem também direito, né pessoal? Mas assim... É... Tô aqui no ambiente aqui interno, tá? Tô no ambiente interno. Tirar a foto até que legal. Tá? Não é aquela lá 100%, né? Aquela câmera boa de... De seus 20 megapixels ou mais. Mas porém dá pra quebrar o galho, pessoal. Tá? Ficou uma foto bacana, uma foto legal. Tem armazenamento. Dá pra você expandir também. Ou seja... As primeiras impressões aqui do aparelho eu gostei bastante, tá? Vou tá utilizando ele e fazendo outros reviews. Pra vocês. Tá? O aparelho é bem bacana pra você que tá interessado em... Comprar esse. Seu filho tá pedindo um smartphone e você quer... Comprar uma coisa mais em conta, mais barata. Eu recomendo esse aparelho aqui da... Da Amazon, tá? Esse tablet aqui, ó. Fire 7. Bem bacana mesmo. Dá pra você interter o seu filho aí, ó. Show de bola. Tá bom? Pessoal, então... Esse foi mais um vídeo aí, tá? Trazendo mais uma novidade pra vocês aí. Esse tablet aqui da Amazon. O Fire 7. Aparelo bem bacana também. Tá? Com custo-benefício aí. Bem em conta. Vocês irem encontrar ele por mais ou menos 400 ou até 500 reais, tá? No Mercado Livre eu consultei valores, tá? Mais ou menos esse valor. E ajuda bastante vocês aí, tá bom? Tá economizando dinheiro aí. Beleza? Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Espero que vocês gostem da novidade, tá? Pra você que não é inscrito, chegou aqui agora no canal, gostou aí dos conteúdos aí do vídeo. Se inscreve no canal, tá bom? Deixa o like bacana. Se quiser comentar, deixa o comentário aí pra gente tá respondendo. Tá ok? E pra você que já é inscrito aí, meu... Muito obrigado. Tamo junto e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.